E eu tava te contando fora do ar que assistindo as suas entrevistas novamente eu comecei a re-questionar o que que significava talento versus esforço. E você diz nas suas entrevistas que você treinava 10 enquanto algumas das suas colegas treinava 5. Conta um pouco, por favor. E na verdade, Fabi, eu nunca fui uma atleta talentosa, eu fui uma atleta operária. Eu tinha muita vontade de aprender, eu queria muito, eu tinha muita garra, assim. Essa é a minha característica que eu tenho até hoje. Quando eu quero uma coisa, por mais que seja impossível, eu vou lutar, eu vou estudar, eu vou treinar. E essa foi uma das características que me fez alcançar o meu sucesso, né? E quando eu saí de Natal, do Rio Grande do Norte... Quantos anos? Eu tinha 14 anos. Nós treinávamos uma parda de cimento, nós usávamos tênis conga, né? E eu fui jogar um torneio aqui no Guarujá e eu me destaquei pela força. Mas eu não tinha técnica, eu tinha muita força. E quando eu vim muito nova aqui para o sul do país, quando eu cheguei aqui, aquelas meninas que jogaram contra as equipes do Rio, Minas, São Paulo, que até hoje tem tradição no esporte, né? Do voleibol. Eu vi realmente que eu tinha uma deficiência técnica muito grande. Eu tinha que treinar mais que todas elas. Então, todos os treinadores apostaram muito em mim em relação a isso. E aí eu me tornei uma grande jogadora, treinando, repetindo. E eu falo que na vida é isso. Às vezes você não tem talento. Seja na vida profissional, na vida do mundo corporativo. Se você se dedicar, se você ter foco nos seus sonhos, você alcança. Às vezes é mais longa a caminhada, né? Porque você tem muitos obstáculos que você encontra. Mas você quando chega ali no lugar mais alto do pólio, que você vê que você alcançou, é tão legal quando você olha para trás. Poxa, valeu toda a pena esse meu sacrifício. Isso eu acho muito legal que o esporte me deu, sabe? Essa resiliência, essa resistência. Essa vontade de querer ganhar, de querer aprender. E nas próprias derrotas também são grandes lições, né?